Olá, salve, salve! Esse é o Estação Cultura Drops. E depois de sete meses, algumas instituições e espaços públicos voltam a receber visitas. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o MARGS, é um destes espaços que, respeitando as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, reabre com regras como limitação do número de visitantes, uso obrigatório de máscara, medição de temperatura e distanciamento de dois metros entre os visitantes. Nesse primeiro momento, o MARGS reabre somente para visitação das exposições, em cartaz as individuais de Túlio Pinto, Momentum, de Bruno Born, Ponto Vernal e de Marisa Carpes, Digo de Onde Venho, além da coletiva Gostem ou Não, de artistas mulheres no acervo do MARGS, e uma exposição de longa duração, Acervo em Movimento, que retorna renovada com substituição total das obras em exibição. O período de visitação segue de terça a domingo, mas com horário reduzido, das 10 da manhã às 5 da tarde e sempre com entrada gratuita. Legenda Adriana Zanotto